E agora eu vou conversar com o Frei William, aqui da paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Três Idela do Vale. E aqui na paróquia, Frei, há sinais de que ontem, não se sabe exatamente a hora, mas tentaram entrar aqui na paróquia. É verdade, não é que tentaram, entraram mesmo, né? Que a gente vê pelo telhado, as telhas não falam de lugar, a fiação está aqui. E quando nós acordamos pela manhã, havia o registro que tinha entrado no nosso refeitório, tomado Coca-Cola, tinha um pedaço de bolo lá e comeram, né? Então, quer dizer, é uma situação meio complicada. Mas chegaram a levar alguma coisa daqui de dentro? Não, até o momento não foi registrado nada que tenha levado alguma coisa, só se constata que entraram aqui. A semana passada entraram no nosso posto médico, deixaram as coisas do ambulatório odontológico todos no chão, lá, bagunçaram, tentaram entrar na outra sala. Então, a gente faz um apelo pedindo que não façam isso, né? A gente está aqui para fazer o bem a toda a comunidade, né? E a comunidade, de certa forma, por causa de um, não pode fazer, pagar assim, né? Com essas atitudes, né? Essa não é a primeira vez. Dá para acreditar que sejam pessoas que realmente conhecem a área? É, com certeza, né? Que se entra num certo horário, né? Neste horário, que por volta de meia-noite até quatro e meia, cinco horas da manhã, então, que é pessoas que conhecem a área, né? Que, inclusive, não entraram só aqui também, nessa madrugada. Entraram no colégio de Freja Irmã, não entraram na casa das irmãs, né? Então, há essa constatação. Não sabe, não tem ideia de quantas pessoas sejam, mais ou menos. É, também nós não sabemos quantas pessoas são e quem são também. Não, não tem ideia de quantas pessoas sejam, mais ou menos.